Eu vi uma série que eu gostaria grandemente de recomendar a vocês, que é O Paraíso e a Serpente, um drama policial baseado em fatos reais. É a história de Charles Sobhraj, que é um serial killer charmoso e muito nascrupuloso, que dopava, roubava e matava jovens turistas em paraísos hippies, como Nepal, Tailândia e Índia, nos anos 70. Olha! É baseado em fatos reais, obviamente, a coisa toda romanceada. É uma minissérie de oito episódios, é uma co-produção entre BBC e Netflix. Eletrizante, angustiante, altamente viciante. O ator principal é excepcional, é o Tahar Rain. Ele atua em dupla com a namorada gata dele, que é uma coisa meio Bonnie and Clyde, essa dupla de assaltantes que o ouvinte da Play certamente conhece, porque é das antigas, da minha geração. E é daquelas séries que você assiste e você fica obcecado em saber como eram as pessoas da vida real, sabe? Já aconteceu com você que você fica gulgando todo mundo para falar, não, quero ver a cara dessa pessoa da vida real. Claro, seguindo no Instagram e tudo mais. Então, merece a sua atenção, merece o seu play, hashtag fica a minha dica. Hashtag vote Mônica no Batalha Cultural. Ótimo, daqui a pouco o voto das nossas convidadas aqui também, porque a Júlia fica só mais um pouquinho aqui, só para mais esse voto, e a gente já libera a Júlia aí, tá bom, Júlia? Siga no sessão um pouquinho. Então, com o maior prazer, gente, eu tô adorando. Quero super saber. Eu já tô anotando como é que é o nome dele mesmo, desse... O Paraíso e a Serpente. O Paraíso e a Serpente no Netflix. Netflix, excepcional. É a série da semana, Júlia, é a série da semana para assistir. O Paraíso e a Serpente parece uma música do Zé Ramalho, não parece? Parece um reality show também. Eu ia ouvir essa música do Zé Ramalho. Parece um reality show, assim, sabe, que se passa no meio da selva, assim, tipo... A minha dica é uma série que entrou no Netflix agora, acho que dia 24. Entrou agora, em 24 horas, já estava entre os top 10 da plataforma, que é a série Sombras e Ossos. Uma série que, em menos de 24 horas que eu falei, ela arrebatou aí a audiência. E assim como The Witcher e Stranger Things, essa série usa a fantasia para transportar quem assiste para um universo totalmente surreal, tipo Brasília. Cheio de personagens adoráveis e outros nem tanto. A trama acompanha a soldada, a Jessie May, que serve em um país devastado pela guerra ao descobrir que, de repente, ela possui um poder. Aí, nesse momento, ela descobre, como tudo, né? Você tem um poder e você descobre que você precisa usar isso aí para salvar o mundo. E aí ela começa a ser pressionada por todo mundo porque ela precisa salvar o mundo e ela não sabe. Ela fala, meu Deus, mas quem pediu isso aqui? Então, aí a série fica em cima dessa história. Ela fica tentando fugir dessa responsabilidade, mas existe essa responsabilidade. A Terra está devastada e ela precisa salvar. É uma série bem legal. Para quem está órfã de Game of Thrones, por exemplo, vai adorar porque tem uma conexão assim, lembra bastante. Eu acho bem legal. É uma série que, se você assistiu o primeiro episódio, você já se conecta. Não precisa ir para o segundo e terceiro. Está indo e já tem a primeira temporada. É uma série também como a obra do Harry Potter, baseada em livros, né? Numa série de cinco livros aqui, que é o livro chama Griever Save, da autora Leigh Bardugo. São sete livros no total. Esse é o primeiro que aconteceu aí, baseado nesse primeiro episódio da nossa primeira temporada da série. Sim, boa. Muito bem. Essa é a dica de Emerson Souza e agora também trazendo aqui uma dica meio musical, assim. É uma série que está no Netflix também, chamada The Deathian Ones. Ela é uma série que conta o encontro do Dr. Dre. Dr. Dre, que foi um músico, um rapper muito famoso. É um músico rapper, produtor musical muito famoso. Fez Snoop Dogg, fez Eminem também. É uma galerinha aí, né? Trabalhou com o Tio Peck Shakur e todo mundo. E o encontro que ele teve com o Jimmy Levine, que também é do mercado musical, e juntos eles criaram o Beats by Dre, que é esse fone que todo mundo quer, que tem o Bzinho ali, né? O Beats by Dre e tal. É o encontro, é um fone criado pelos dois para revolucionar um pouquinho o setor musical. E hoje em dia essa marca pertence à Apple, já não é mais deles. A Apple comprou por uma ação milionária, uma compra milionária e tal. Então, esse documentário conta o encontro dos dois. São duas cabeças super pensantes, super criativos. Então, é muito legal ver como eles pensam, muito além da música, assim, o talento que eles têm para isso, certo? Então, essas são as nossas dicas aqui da Batalha Cultural essa semana. Meninas, qual que vocês mais gostaram? Julia, qual que você gostou aí? Olha, vou te confessar que eu já assisti The Defiant Ones. É muito, muito bom. Eu amo, amo o Jimmy. Eu vai num gênio. A troca deles é incrível. A história do Beats é boa, mas o mais legal é você ver realmente o que você falou, essa criatividade, essa troca deles. Fora isso, eu gostei muito do da Mônica, confesso. Eu acho que se tivesse que escolher um para assistir, eu normalmente iria no The Defiant Ones. Mas como eu já assisti, eu acho que eu vou na Serpente e o... como é que é? Paraíso e a Serpente. O Paraíso e a Serpente. Eu já ia falar Serpente na maçã. Serpente marca, né? É. Ele é marcante realmente. Muito bem. Então, Mônica, pontinho para a Mônica. E você, Marcela? Mô, eu ia botar em você, mas vou botar no Felipe, viu? Porque eu amo documentário. Eu ouvi falar esse, que é muito legal a história deles. Até porque acho que eles começaram isso mais velhos, né? Num outro período da carreira e tal. E eu fiquei com vontade de assistir. Mas foi por pouco, Mônica. Você passa, né? Boa, boa, boa. Dá para assistir os dois. Dá para assistir os dois. Dá para dar play em tudo aqui. Essa foi a nossa batalha cultural dessa semana.